Olá pessoal, eu sou Juliana, educadora do ateliê de teatro da Fábrica de Cultura 4.0 Santos. E na aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que falamos, que foi sobre o teatro de formas animadas, ou também chamado teatro de animação. Por isso, para você realizar a aula de hoje, é imprescindível que você assista o vídeo anterior, que lá nós falamos um pouquinho de como que essa linguagem funciona, as diferentes vertentes dessa linguagem, falamos sobre o teatro de objetos, o teatro de bonecos, o teatro de sombras, de máscaras, enfim, a gente pode fazer aí, vasculhar um pouquinho como essa linguagem funciona, então é imprescindível que você assista esse vídeo, tá bom? Bom, o que vamos fazer aqui hoje? Hoje nós vamos colocar um pouco em prática, vamos experimentar a construção de um boneco. Esse boneco, ele vai ser feito com materiais que vocês tenham disponíveis em casa e também ele vai utilizar como suporte o próprio corpo, ou seja, você vai utilizar uma parte do seu corpo para construir esse boneco. Vamos ver como que vai ficar? bom, quais são os materiais que nós vamos utilizar? Esse boneco, ele vai ter dois acessórios, um vai ser um tecido que vai emoldurar o rosto desse boneco, então eu escolhi um tecido combinando um pouco com a cor dos olhos, mas isso não é uma regra, você pode escolher o tecido que você tiver aí, que você achar que combina mais, ou talvez um tecido que você tenha disponível em casa mesmo, tá bom? Os olhos, eu escolhi fazer ele com cartela de ovo, né? Porque já tem essa, já é moldurado, né? Já é redondinho, dá essa profundidade para os olhos, mas se você por acaso não tiver na sua casa cartela de ovo, você pode buscar fazer com outro material, por exemplo, papelão, né? É um material similar ao da cartela de ovo, não vai dar a mesma profundidade, mas também pode dar um efeito bem legal, tá bom? Você vai precisar de barbante, né? Para poder amarrar os olhos, se você não tiver barbante, você pode fazer também com uma fita, você pode usar um elástico também, tá bom? Eu utilizei aqui uma caneta Bic, para poder perfurar a cartela de ovo, para poder passar o barbante, também utilizei tinta para pintar os olhos e pincel, então foram os materiais que eu usei. E a tesoura, claro, tesoura de preferência se você estiver na sua casa sem ponta, tá? E se for possível, peça ajuda de um adulto, se você tiver dificuldade, tá bom? Bom, como é que vai funcionar? Você vai cortar aqui a cartela de ovo, você vai cortar dois gominhos da cartela, que vão ser os olhos do nosso boneco, tá bom? Então, vai ficar assim. Aqui está. Então, eu cortei dois gominhos, que vão ser os olhos do meu boneco, ok? Esses gominhos aqui, você vai precisar perfurar a lateral do gominho. Então, eu usei aqui a caneta para fazer uma perfuraçãozinha, é bom que a cartela de ovo ela é bem fininha, né? Então, para você perfurar é bem fácil, tá? E aí, você vai passar o barbante por detrás desse furo. então, você pode até utilizar a própria caneta para fazer essa passada. então, você vai passar ele aqui, vai passar de um lado e de outro, tá? você vai fazer isso com os dois olhos, tá? Quando você fizer isso, você vai dar um nozinho nas duas extremidades para que os olhos do seu boneco não fiquem saindo do lugar. então, você dá um nozinho de um lado ó, deu um nozinho de um lado e você dá um nozinho do outro dois nozinhos, inclusive, aliás. De um lado e do outro assim, ele não vai ficar saindo do lugar. feito isso de um você faz com o outro o olho também. Vai ficar assim, mais ou menos assim. Aqui nós temos os dois olhinhos eles já estão pintados já pintei aqui para adiantar passei uma tinta e por cima da tinta eu colei uns olhinhos que eu tinha em casa que são olhos de boneco mas se você não tiver não tem problema você pode somente usar a tinta que também vai dar um efeito bem legal tá bom? Eu aproveitei que eu já tinha em casa tá? Bom esses olhinhos aqui vão na sua mão vai subir aqui você vai amarrar aqui vai regular você mede mais ou menos quanto que você precisa regula e o tecido você vai colocar por cima ou em volta fazendo uma uma sobreposição você vai ver como que você faz que o tecido ele vai emoldurar o rosto do seu boneco né é ele que vai fazer o emolduramento e aqui feito isso você vai trabalhar então a manipulação do seu boneco quais são os pontos que você vai trabalhar nesse exercício de hoje você vai trabalhar o foco ou seja a forma como o objeto o boneco ele olha você vai trabalhar a respiração a forma como esse boneco respira e você vai trabalhar o deslocamento como esse objeto como esse boneco se desloca pelo espaço você vai trabalhar esses três pontos ao longo do exercício experimenta faz durante um tempo se você puder se gravar também pra ver como é que fica se conecta né com esse boneco primeiramente bom feito isso o nosso segundo exercício é um exercício de conversação então você vai escolher um tema e vai fazer o seu boneco conversar sobre esse tema então por exemplo o tema que eu escolhi vou escolher pra minha boneca vai ser atraso de ônibus o atraso do ônibus que é uma coisa super recorrente as pessoas reclamam muito quando está demorando e a minha boneca vai falar sobre esse assunto e vou ficar lá vou ficar o tempo que for necessário o tempo que eu consegui desenvolver essa atividade fazendo essa conversação falando sem parar fazendo o boneco falar sem parar através desse exercício vocês vão ver que vai sair uma gesticulação desse boneco você vai ir compreendendo as expressões dele as possibilidades de expressão que ele tem e você vai fazer esse exercício durante um tempo feito isso se você puder grave o que você fez mande aqui pra gente pros nossos canais aqui da fábrica de cultura e compartilhe conosco o que você achou o que você realizou nessa atividade de hoje tá bom bom pessoal por hoje é isso espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula ok até mais tchau